Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo fez promessas maravilhosas àqueles que o recebessem com profundo respeito e devoção? Neste vídeo, vamos compartilhar com você mensagens impactantes que podem transformar sua vida espiritual. Permaneça conosco até o final e descubra como essas promessas podem mudar sua relação com a Eucaristia. Fique atento, pois essas palavras trazem um chamado celestial para quem deseja honrar profundamente o corpo e sangue de Cristo. A Eucaristia é o mistério mais sublime da fé cristã. Quando participamos da comunhão, recebemos o próprio Jesus corpo, sangue, alma e divindade. Mas será que nos damos conta da grandiosidade desse momento? Ao longo da história da igreja, muitos santos e místicos viveram experiências extraordinárias com Jesus na Eucaristia. E hoje vamos compartilhar com você promessas feitas por Ele mesmo para quem o recebe com reverência. Essas palavras são como um convite do céu para viver uma espiritualidade mais profunda. Nosso Senhor Jesus apareceu a uma alma privilegiada, revelando promessas impressionantes para aqueles que escolhem não receber a Sagrada Comunhão na mão, mas sim comungar diretamente na boca. Essas promessas são um verdadeiro tesouro espiritual. A quem se abster de receber o meu corpo sagrado nas mãos, prometo enchê-los com bênçãos imensuráveis em suas almas e em suas mãos. Concedo maiores graças nesta vida, com garantias de salvação e aumento de glória eterna. Na comunhão, eles sentirão minha presença tão imensa que não terão mais vontade natural de me tocar. Essas são algumas das promessas feitas pelo próprio Jesus. A cada comunhão recebida com devoção, somos convidados a uma intimidade maior com Cristo. Ele nos promete curas, bênçãos para nossas famílias e até mesmo o dom do discernimento espiritual. Jesus também prometeu que aqueles que receberem a comunhão na língua, por humildade e reverência, serão especialmente honrados por Ele. O que isso significa? A humildade de não tocar no corpo de Cristo com nossas próprias mãos, demonstra um profundo reconhecimento de Sua santidade. Receber na língua é um gesto de adoração que agrada profundamente o coração de Jesus. Prometo aumentar todas as virtudes àqueles que, em sinal de humildade, não me tocam com as mãos. Esse pequeno ato de amor gera frutos imensos para a nossa alma e nos aproxima do Senhor de uma maneira única. Jesus também fez promessas incríveis para aqueles que difundirem essas palavras. Ele nos chama a ser apóstolos dessas mensagens, a compartilhar com nossos amigos, familiares e especialmente com os sacerdotes e ministros da Eucaristia. Aqueles que divulgarem essas promessas, eu lhes darei o dom do conhecimento dos corações. Terão uma glória especial no céu e uma vida espiritual intensa na terra. Quanto mais difundirmos essas palavras, mais o coração de Jesus derramará suas graças sobre nós e nossas famílias. Isso é uma oportunidade para vivermos a fé de maneira ainda mais profunda. As promessas de Jesus são um convite para vivermos uma vida em maior comunhão com Ele, honrando-o com humildade e reverência. Não se trata apenas de uma regra ou tradição, mas de uma escolha que reflete o nosso amor e respeito pelo Senhor. Ao escolher comungar na língua, estamos respondendo a um pedido direto do coração de Jesus. Agora cabe a você, como você deseja receber Jesus em sua vida? Compartilhe este vídeo, leve essas promessas a outras pessoas e permita que mais almas conheçam o amor de Jesus na Eucaristia. Se você sentiu o chamado de Jesus através destas palavras, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a difundir as promessas de nosso Senhor. Se inscreva no canal para receber mais mensagens de fé e amor divino. Juntos vamos viver uma fé profunda, honrando Jesus na Sagrada Comunhão. Juntos vamos viver uma fé profunda. Não se deixe de perceber mais итог. É hora de ter sua mente.